Atenção, Cruzeiro, exerta rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para falar um pouco desse novo esquema tático que está sendo implantado no Cruzeiro para 2018. Um esquema um pouco diferente, né, que agora a gente tem uma trinca de meio-campistas aqui, que pode ser considerado três volantes por alguns, e três homens um pouco mais soltos na frente, diferente daquele 4-2-3-1 que a gente usava na temporada passada, que já abordamos tantas vezes em vídeo. Vou só falar de algumas coisas que pude observar nessa primeira partida do Cruzeiro no ano contra o Tupi, e peço já de início do vídeo para que você deixe o like aí, que se inscreva no canal caso não seja inscrito, e que participe aí nos comentários também mostrando as suas opiniões, se você concorda ou não, e mostrando algumas observações que talvez eu não tenha reparado no jogo, beleza? Essa foi a formação de início, né, o Cruzeiro com o Fábio no gol, a zaga com o Léo e Murilo, lateral-direita o Romero na esquerda, o Egídio, meio-campo com o Henrique, primeiro-volante, Ariel pela esquerda, Robinho na direita, Rafinha, o Meia mais pela direita, Arrascaeta mais à esquerda, e o Fred no comando de ataque, e coloquei aqui também Rafael Sobs, Bruno Silva e Thiago Neves, que foram jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo. O primeiro tempo, que foi o momento que eu mais gostei do Cruzeiro na partida, a gente estava jogando realmente com o Robinho e Ariel alinhados aqui no meio-campo, fazendo a saída de bola mais pelo lado esquerdo com o Ariel, o Arrascaeta se movimentando muito aqui como um segundo atacante, caindo também pela direita, mas preferencialmente pelo lado esquerdo do campo. Já o Rafinha estava bem aberto pela direita mesmo, sendo quase um ponta-direita aqui, e ele conseguiu criar algumas boas ocasiões também, o Robinho estava dialogando bem por aqui, o Romero, que é um jogador que sobe bem e muitas vezes vem por dentro, até por ser um meio-campista, é um jogador que consegue compor bem aqui o lado direito, o Romero está cada vez melhor como lateral, e muita gente até questiona se a contratação do Edilson era realmente necessária, tendo em vista que o Romero está jogando tão bem como lateral. Mas eu acho que era assim, a gente precisava de um especialista até para poder usar o Romero no meio-campo, que ainda é a melhor função dele. Mas o que me chamou a atenção no primeiro tempo é como esse cara aqui, o Robinho, jogou solto, ele estava meio que sendo o dono do time no meio-campo, era o cara que tinha mais liberdade para avançar por dentro, sendo de fato um armador, o Henrique e o Ariel ficando um pouco mais postados aqui, só que eles não estavam atuando de fato como volantes, eles estavam atuando como meio-campistas mesmo, trabalhando bem na saída de bola, o Cruzeiro mostrou muita superioridade para o Tupi, os laterais estavam subindo bem, Egídio e Romero muitas vezes subindo até juntos, e isso não causava nenhum desequilíbrio, porque quando os dois estavam subindo o Henrique ficava um pouco mais na cobertura, e acho que o time estava até funcionando bem. Com o Robinho entrando por dentro, como naquele lance que ele bate para o meio, e o Fred acaba dando o carrinho e não consegue fazer o gol, o Robinho também caiu pela direita algumas vezes no cruzamento, que o Fred mesmo cabeceia por cima, até que ele pede pênalti lá de uma cotovelada do zagueiro Sidmar. O Rafinha ficou bem preso na direita aqui, mas por vezes também chegou a vir por dentro, bem raro mesmo, o Arrascaeta fez esse papel entrando por aqui, o Robinho também foi parar lá, então o time conseguiu mudar muito aqui de posição nesse primeiro tempo, o que particularmente me fez gostar muito da atuação da equipe, vou só recuperar aqui, para falar como foi o time do Cruzeiro no segundo tempo. Antes disso, só a observação mesmo que eu reparei em dado momento, que o Cruzeiro estava marcando com duas linhas de quatro, o Robinho sendo o segundo atacante e o Fred aqui na frente. Então me parece que o Mano Menezes está de fato trabalhando com o Arrascaeta para ser esse meia esquerda, um cara que também recompõe no momento defensivo, e isso pode ser essencial para a gente ter o Arrascaeta jogando junto com o Thiago Neves, jogando junto com o Fred, tem então os jogadores mais talentosos aí do elenco jogando juntos, o que com certeza vai fazer o Cruzeiro ganhar bastante. Para a volta do segundo tempo, o Mano Menezes fez algumas alterações, que basicamente ele puxou o Arrascaeta para cá, o Rafinha foi ser meia esquerda e o Robinho veio ser meia direita. A gente realmente estava jogando num esquema parecido com o da temporada passada, Rafinha e Robinho aqui como meias, mas mesmo assim foi um esquema muito dinâmico, porque o Henrique começou a subir bastante no terreno, inclusive foi o cara que deu assistência para o nosso segundo gol, ele também chutou uma bola na trave. Ariel Cabral também não estava com medo de subir, gostei bastante, o Arrascaeta ficou muito livre para tabelar com o Fred aqui, e eles já mostraram algum entrosamento, caras que tem realmente uma qualidade a mais tendem a jogar melhor juntos, e o Robinho mesmo sendo meia direita, ele também continuou vindo por dentro, tanto que o gol, a nossa jogada de gol, sai de uma tabela do Fred com o Rafinha, primeiro gol, o Rafinha toca, o Fred devolve essa bola no ponto futuro, o Rafinha cruza e é o Robinho quem finaliza mais ou menos dessa posição, entrando aqui na área, enche o pé para fazer cruzeiro 1x0, e também sai dos pés do Robinho o segundo gol, o Henrique abre a bola no Robinho e avança aqui na entrada da área, o Fred inclusive pede uma falta, o Robinho faz uma enfiada muito precisa, o Henrique entra, dribla o goleiro e bate para o meio, o Rafinha completa de letra aqui, fazendo o gol do cruzeiro, eu gostei bastante assim da movimentação tática, e de como com esses jogadores a gente conseguia ter diversas formações diferentes, passou longe de ser um esquema engessado, aí no segundo tempo nós tivemos a entrada então do Bruno Silva, na vaga do Robinho, Bruno Silva que entrou como meia direita, não achei que jogou bem, errou bastante, mas é natural para uma estreia, ainda mais um cara que também não está no ritmo ideal de jogo, e está jogando num time novo, ele jogava num Botafogo bem informado, ele sabia muito bem a função dele, o Cruzeiro é um time diferente, ele é o corpo estranho aí nesse elenco, também tivemos a entrada aí do Thiago Neves, na vaga do Arrascaeta, e do Sobs lá na vaga do Rafinha, o que tornou o time bem mais lento, eu vi pelo menos o Cruzeiro jogando mais ou menos dessa forma aqui no segundo tempo, mas ali o Fred cansado, o Thiago Neves sem ritmo, o Sobs que é um jogador um pouco mais pesado, e o Bruno Silva que não estava muito inspirado, somando isso ao time sem o ritmo ideal de jogo, até porque a gente só teve 15 dias de pré-temporada, foi normal o Cruzeiro ter mais tocado a bola e feito o relógio correr até o fim do jogo mesmo, para encerrar eu vou só fazer aqui um esboço desse time, se a gente pensar no Cruzeiro nesse 4-3-3, digamos assim, como pode ser o Cruzeiro titular e reserva para a temporada, só fazer um esboço mesmo, que eu acho que é um exercício legal também para a gente ter uma ideia até mesmo da força do elenco que a gente tem disponível hoje. Vou colocar aqui esse meio campo com Henrique, Ariel e Robinho, e aí vou colocar como meias Thiago Neves, Arrascaeta e o Fred no comando de ataque, porque eu acredito que esse aqui seja o Cruzeiro titular. E vou usar essa metade do campo aqui para usar o time reserva, beleza? Então já vou começar deixando aqui o Sobs, que vai ser um dos três atacantes provavelmente, o Bruno Silva, que deve ser o volante pela direita, né, ele que concorre aí com o Robinho, o Rafinha, vou colocar aqui ele que concorre aí com Arrascaeta ou Thiago Neves, vou puxando aqui outros jogadores, o Manuel, um dos zagueiros, o Rafael, que é o nosso goleiro reserva, temos também, eu não vou colocar o Dedé aqui, porque é um cara que ainda está com a condição física aprimorando, tá? Então aqui o Digão, né, o Manuel Digão é hoje a nossa zaga reserva. Aqui a gente tem uma questão que é a seguinte, o Romero, aqui ele está como lateral, eu vou puxar ele como volante aqui do time reserva, por quê? Porque a gente sabe que o lateral direito contratado realmente é o Edilson, né, é o cara que chegou ao Cruzeiro aí para ser esse lateral direito, então vou colocar ele aqui no time titular. Do mesmo modo, vou colocar aqui então Marcelo Hermes como lateral esquerdo reserva, e aqui a gente tem um ponto que é o quê? O lateral direito reserva é o Ezequiel, tá? Então já vou colocar o Ezequiel aqui, nesse momento que o Ezequiel está recuperando de cirurgia, a gente puxa então o Romero para esse lateral direito reserva, e o Nonoca entraria aqui como um dos volantes. Mas como eu estou trabalhando com o time ideal, pelo menos que eu imagino aqui, o Ezequiel vai ser o nosso lateral reserva, e o Romero acaba sendo o reserva imediato do Henrique. Nesse momento a gente tem como um dos meio campistas aqui o Lucas Silva, tá? E essa função provavelmente não será do Lucas Silva, aqui vai ser o Mancoelo que vai entrar, mas ele ainda não está pronto, né, não está em condição de jogo, por isso eu coloco o Lucas Silva aqui temporariamente, o Lucas que só deve ficar no Cruzeiro realmente até o meio do ano. E o outro jogador de frente que está em condição de jogo aqui é o Judivan, né? A gente tem o Sasá que está recuperando de lesão, tem o Raniel que ainda está na transição, tem o Rafael Marques que é ruim, então eu acho que faria mais sentido inclusive pensar em Judivan como atacante, e o Sobis aqui como esse meia pelo lado esquerdo. Eu imagino que se o Mano, por exemplo, quisesse jogar com dois times, né, por exemplo, ele seria, ele jogaria uma partida com esse time aqui do lado esquerdo, esse seria o time titular e esse seria o time reserva, né, pensando aí em situações ideais. Aqui faz até mais sentido eu tirar o Ezequiel, porque ele não está pronto para jogo, e colocar o Nonoca, aí eu posso botar o Romero aqui, e o Nonoca no meio campo. Então eu acredito que se o Mano quisesse colocar um time reserva do Cruzeiro nesse próximo jogo sábado, por exemplo, a escalação não seria muito diferente disso, com Rafael, Romero, Manuel, Digão, Marcelo Hermes na esquerda, Nonoca, Bruno Silva e Lucas Silva como meio campistas, Rafinha, Sobis e Judivan no ataque, e aí é claro que tem algumas questões, por exemplo, o Rafinha foi titular no primeiro jogo, então pode ser que o Thiago Neves seja titular no segundo, da mesma forma o Romero foi titular no primeiro, então acho que o Edilson não estará em condição de jogo, mas pode ser que o próprio Romero ou até o Nonoca apareçam como lateral direito, o Nonoca que também treinou algumas vezes como lateral direito durante a pré-temporada. E coloquei aqui embaixo os outros jogadores do elenco, né, aqui Lucas França, Vitor Eudes, Dedé, Arthur, Ezequiel, Vitor Luiz, Mancoelo, Messi Doro, Rafael Marques, Raniel, Sassá e David, para mostrar um pouco aí do poder que o Cruzeiro tem de elenco e ressaltar aí realmente o grande número de opções que o Mano Menezes tem para esse ano que aparentemente vai ser um ano bom para o Cruzeiro, está começando da melhor forma possível e a gente espera que seja coroado aí com grandes títulos, beleza? Galera, se gostou do vídeo, deixa um like aí, tá? Se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para dar suas opiniões, o que você achou e também se tiver alguma observação, fique à vontade que a gente troca uma ideia aí. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí